Olá, aqui quem fala é o Guto, neste vídeo eu vou resolver as atividades da semana 2 do PET, plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio. As atividades começam aqui falando de notação científica. Notação científica, números muito grandes ou muito pequenos, são frequentemente encontrados nas ciências em geral, e escrevê-los em notação científica facilita fazer comparações e cálculos sem auxílio de calculadora. E aqui vem a parte mais importante dessa definição, só que eu vou te mostrar ela em uma outra tela. Está aqui a definição. Número e notação científica apresentam o seguinte formato. Bom, aluno do primeiro ano do ensino médio, eu preciso te dar uma dica. Para você compreender bem a notação científica, é importante que você já esteja seguro nas potências de base 10. Você precisa entender como funcionam os expoentes positivos, expoentes negativos, porque senão você vai ficar perdido aqui. Uma das recomendações que foram dadas lá nas atividades da semana 1, na apostila do PET, foram alguns vídeos para você assistir sobre esse assunto. Acho muito importante você fazer isso. E talvez também te ajude, não sei, fica aqui uma sugestão. O vídeo do nono ano da semana 2 também fala sobre notação científica, mas lá eu acabei falando um pouquinho mais também sobre as potências de base 10. E a definição que a gente tem é essa aqui. Um número em notação científica apresenta o seguinte formato. m vezes 10 elevado a n, sendo m um número real igual ou maior que 1 e menor que 10. Aí aqui o que está antes dos parênteses é muito importante, eu vou até marcar. Sendo m um número real igual ou maior que 1 e menor que 10. De modo simples, vai de 1 a 10, mas não pode ser 10. Pode ser 9 vírgula, alguma coisa, mas não pode ser 10. Mas pode ser 1, tudo bem? Agora o que está aqui, entre parênteses, tem um pequeno equívoco. Está dizendo o seguinte, que se o número m aqui for o número decimal, o número que tem vírgula, antes da vírgula somente pode usar algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas se o número tem que ser igual ou maior do que 1, eu não posso ter ali 0 vírgula alguma coisa no valor de m. Então a gente vai considerar apenas de 1 a 9, ok? E outra informação importante que eu vou marcar aqui é a que diz que n é um número inteiro. Então o expoente aqui pode ser um número positivo, pode ser negativo, mas tem que ser um número inteiro. Eu vou te dar aqui alguns exemplos de números que estão em notação científica. Olha só esse primeiro número aqui, 2,75 vezes 10 elevado a 42. Veja bem, só essa potência de base 10 aqui, 10 elevado a 42, é um número que tem 42 zeros. Eu não sei nem dizer quanto que dá isso, mas essa representação, quando eu olho para o expoente do 10, eu já tenho aqui uma noção clara de seja lá o que esse número aqui representa, ele é um número muito grande. Da mesma forma, olhando aqui para essa potência de base 10, 10 elevado a menos 57, se eu olho para o expoente menos 57, eu sei que 10 elevado a menos 57 é um número que tem 57 casas decimais, sendo que a última é 1. E essa representação aqui é uma representação simplificada disso, mas ela tem um significado muito grande que está aqui no expoente da base 10. Voltando aqui para a apostila, a gente tem um exemplo que fala aqui, imagine ter que calcular 50 bilhões vezes 0,0005. Só para começar, as calculadoras simples não teriam como registrar o número 50 bilhões, pois elas normalmente registram somente até 8 dígitos. E fazer esse cálculo com tantos zeros, correríamos o risco de errar algum, colocando a mais ou a menos. Usar as potências de base 10 para expressar esses números ajuda que a gente não cometa tantos erros. E aqui ele mostra como o cálculo é feito. Eu já vou voltar aqui, mas eu quero fazer esse cálculo com você. E eu vou fazer bem passo a passo, tá? Aqui está o produto, 50 bilhões vezes 0,0005. Eu sei que 50 bilhões é igual a 5 vezes 10 bilhões, correto? 10, mil, milhão, bilhão, ok? E eu sei que 0,0005 é igual a 5 vezes 0,0001, ok? Por que eu fiz isso? Para evidenciar aqui as minhas potências de base 10. Então agora, 5 vezes 10 bilhões, isso é 5 vezes, aí vamos escrever isso em potência de 10. 10 bilhões, a gente tem 10 zeros, então fica elevado a 10, vezes 5. E aí, olha só, 0,0001 é uma potência de base 10 também, como tem 4 casas decimais. É 10 elevado a menos 4 isso. E agora, o que a gente faz? Multiplica 5 por 5, dá 25. E as potências de base 10, a gente pode aplicar aquela propriedade da potenciação que me diz que se eu tenho uma multiplicação de potências com a mesma base, eu somo os expoentes, então fica 10 elevado a quanto? 10 menos 4 dá 6. Está escrito em notação científica? Ainda não, por quê? Nessa representação aqui, m vezes 10 elevado a n, veja que m tem que ser igual ou maior que 1 e menor que 10. Só que 25 é maior do que 10. Mas pensa comigo o seguinte, 25 é igual a 2,5 vezes 10, concorda? Se eu fizer 2,5 vezes 10 dá 25. Então, o que eu vou fazer? Em vez de escrever 25 agora, olha o que eu vou escrever aqui, eu vou escrever 2,5 vezes 10, e aí eu repito 10 elevado a 6. Ok? Como o expoente desse 10 aqui não está aparecendo, eu sei que ele é 1, agora olha só, o número que está multiplicando a potência de base 10, ele já está aqui adequado a essas normas, então fica 2,5 vezes, somando os expoentes aqui, porque eu tenho multiplicação de potências de bases iguais de novo, 10 elevado a 1 mais 6 dá 7. Aqui na apostila, o cálculo é feito também, é feita essa transformação em potência de base 10, aqui tem um pequeno errinho de digitação, porque ele ficaria 25 vezes 10 elevado a 6, mas não transformaram o número em notação científica, ele acabou ficando 25 milhões mesmo. Se a gente fizesse aquele cálculo lá em notação científica, a gente ia chegar a 25 milhões, se a gente retirasse da potência de base 10, mas tudo bem. Agora tem uma coisinha aqui que eu preciso chamar a atenção de vocês, tem a personagem aqui pensando, e olha só, tem um equívoco aqui, porque ela está dizendo que 50 bilhões é igual a 10 elevado a 10, na verdade, 50 bilhões, está aqui, é 5 vezes 10 elevado a 10, esquecer de colocar os 5 vezes aqui, tá? Da mesma forma, ela está dizendo que 0,005 é igual a 10⁻⁴, mas na verdade é 5 vezes 10⁻⁴, esqueceram de colocar aqui o M da notação científica, esqueceram de colocar os 5 aqui. E aí, em seguida, aparecem alguns exemplos, mas antes de comentar esses exemplos, eu quero te mostrar uma outra coisa. Como eu escrevo em notação científica um número que não está representado, não está escrito dessa forma? Veja que eu tenho aqui 324,7, não está na forma de notação científica, mas se eu disser que 324,7 é a mesma coisa que 324,7 vezes 10⁰, tudo bem? Porque 10⁰ é 1, então aqui eu estou multiplicando por 1, ficou a mesma coisa. Com isso, eu já começo a ter uma coisa meio parecida aqui com M vezes 10ⁿ. O que é que eu preciso fazer? Preciso dar um jeito desse número que está aqui, que está multiplicando a potência de base 10, eu preciso dar um jeito dele ser menor do que 10, né? Aqui está muito acima de 10. Então, vamos fazer passo a passo aqui, eu vou te explicar o meu raciocínio. Olha só, esse número 324,7, eu posso escrever como 32,47 vezes 10. Concorda? Se eu fizer essa multiplicação aqui, eu volto no 324,7, ok? E esse 10⁰ que eu tinha aqui? Vou repetir esse camarada aqui. Beleza. Já tenho aqui potência de 10, a coisa já está melhorando, porque esse número aqui já está próximo ali de 10, mas ainda está muito grande. Eu posso, então, fazer o seguinte. 32,47, eu agora vou escrever isso aqui de uma outra forma. Eu vou escrever como 3,247 vezes 10. Concorda comigo? Por quê? Se eu multiplicar 3,247 vezes 10, eu volto a 32,47. E o que está faltando? Esse 10 já estava aqui, eu tenho que colocar de novo. E esse 10⁰ estava aqui, eu tenho que colocar de novo também. Repare que agora, multiplicando as potências de base 10, eu já tenho um número que é menor do que 10 e que é maior do que 1. Então, está satisfazendo aqui tranquilamente. Eu só preciso agora dar um jeito de juntar essas potências aqui. É muito simples. Isso fica igual a 3,247 vezes 10. E aí, como que eu faço? Quando eu tenho aqui produtos de potência de mesma base, a mesma base aqui é 10, e eu sei que o expoente desse 10 é 1 e desse é 1, porque não está aparecendo, eu somo os expoentes. Vamos lá? 1 mais 1, 2, 2 mais 0, 2. Agora sim, temos um m que é menor do que 10 e temos uma potência de base 10, que o expoente é um número inteiro, e nesse caso aqui é um inteiro positivo. Agora, será que existe um raciocínio geral que a gente pode aplicar sempre nesse caso? Tem sim, eu quero te mostrar. Repare comigo aqui. Quando a vírgula passou aqui para o 2, na verdade, eu diminuí o número. Concorda comigo? Porque era 324,7 e virou 3,247. E como eu diminuí esse número? Eu diminuí esse número fazendo um deslocamento de vírgula aqui duas vezes. Uma, duas vezes a vírgula veio parar aqui. Então, se eu diminuí deslocando a vírgula duas vezes, eu aumento o meu expoente em duas unidades. Está vendo aqui, era zero o expoente. O expoente virou quanto? Virou 2. Porque se eu diminuir deslocando a vírgula duas vezes, eu aumento duas unidades lá no meu expoente. Por que eu falei deslocar a vírgula entre aspas? Porque a vírgula está sempre no mesmo lugar. A vírgula serve para quê? Para separar a parte inteira da parte fracionária do número. Mas visualmente funciona quando a gente fala que está deslocando a vírgula. Agora eu tenho esse número aqui, 0,0071. E eu quero também representar ele, escrever ele em notação científica. Primeira coisa que eu vou fazer, seguindo o exemplo aqui, eu vou fazer vezes 10 elevado a 0. Porque 10 elevado a 0 é 1, então multiplicar esse número por 1, mantém o mesmo número. E aí agora vamos aplicar o mesmo raciocínio aqui, só que meio ao contrário. Está vendo que aqui eu precisei diminuir o número deslocando a vírgula duas vezes, ou seja, de 324,7 passou para 3,247. E como eu diminui deslocando a vírgula duas vezes, eu aumentei o meu expoente em duas unidades. Aqui, para esse primeiro número ficar de acordo com as regras para o valor de m, ele teria que ser 7,1, correto? Então deixa eu escrever aqui, 7,1. Só que como esse número viraria 7,1? Se eu fizesse um deslocamento da vírgula, de quantas vezes? Uma, duas, três. Se eu fizesse três deslocamentos da vírgula. Só que nesse caso eu não estou diminuindo o número, eu estou aumentando o número quando eu faço esse deslocamento. Então se eu aumento o número deslocando a vírgula três casas, sabe o que eu vou ter que fazer lá no meu expoente? Diminuir três unidades. Se é zero, vai ficar quanto? Tirando três unidades, zero menos três dá menos três. Então o procedimento é esse. Se eu diminuo o número, tanto de casas que eu desloquei a vírgula para diminuir o número, eu aumento lá no expoente do 10. E se eu aumento o número, o tanto de casas que eu preciso deslocar a vírgula para aumentar o número, eu preciso diminuir no expoente. Resumindo, diminui o valor de m, aumenta o expoente. Aumenta o valor de m, diminui o expoente. E aí aqui a gente tem alguns exemplos. Eu vou te mostrar esses exemplos lá na outra tela também. Esses exemplos, eles estão explicados direitinho, eu só quero fazer um comentário, porque algumas pessoas às vezes podem não ter entendido como que passou dessa forma aqui de divisão para essa forma em que a operação está escrita em linha. Olha só, 9,42 vezes 10 elevado a 5 sobre 1,2 vezes 10 elevado a 2, eu posso separar em duas divisões. Então fica 9,42 dividido por 1,2 vezes 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 2. Esse passo aqui, eu só estou escrevendo para esclarecer. Mas o que acontece? Daqui vem para onde? 9,42 dividido por 1,2, que é o que está aqui, vezes 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 2. Quando eu divido potências de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes, está certo? E aí o que foi feito para chegar no resultado? 9,42 dividido por 1,2 dá 7,85. Você pode conferir isso aí em uma calculadora ou fazer no braço. E 10 elevado a 5 menos 2 é igual a 10 elevado a 3. Repare que esse número aqui está em notação científica, né? 7,85 menor do que 10 aí está atendendo direitinho. Nesse outro caso aqui, olha só, o raciocínio é o mesmo. 8,64 vezes 10 elevado a 3, dividido por 3,2 vezes 10 elevado a 6. A gente pode separar as divisões aqui. Então fica 8,64 sobre 3,2, que é dividido por 3,2, vezes 10 elevado a menos 3 sobre 10 elevado a 6. E aí, como é uma divisão de potências de mesma base, também subtrai os expoentes. Aí fica 10 elevado a menos 3, menos 6. Quando faz 8,64 dividido por 3,2, e você pode conferir isso aí à mão ou na calculadora, dá 2,7. E 10 elevado a menos 3 menos 6 dá 10 elevado a menos 9. Isso aqui foi só para te ajudar a compreender como que foi passado dessa forma de divisão para essa forma, tá? Se você não tinha dúvida em relação a isso, ok. E aí, depois dos exemplos, começam as atividades. Interessante que aqui começa da atividade 2, não tem atividade 1. Talvez a atividade 1 tenha sido ler isso aqui e interpretar os exemplos. Vamos começar, então, da atividade 2. Eu vou fazer ela em outra tela. Tá aqui, ó. Escreva em notação científica os números dados a seguir. Eu já até coloquei esses números aqui. Coloquei esse lembrete aqui, que a notação científica é essa, né? O m tem que ser um número maior ou igual a 1, menor do que 10. E o m tem que multiplicar uma potência de base 10. E o expoente n aqui é um número inteiro, pode ser positivo ou negativo. E aí nós vamos fazer isso aqui rapidinho, porque eu já te expliquei aquela técnica de como que a gente faz para transformar um número que não está em notação científica para essa forma aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar um 10 elevado a 0, que esse número aqui dá, ele é 123.845.668.425,3564. Vou colocar essa potência aqui 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é igual a 1. Então multiplicar por 1 não muda nada o número. Para esse número ficar escrito em notação científica, a gente tem que ter aqui um número que está menor do que 10. Então a minha vírgula, ela tem que vir parar aqui, entre 1 e 2. Então vai ficar 1,23 e todo o resto. Vamos ver quantas vezes que a vírgula vai precisar deslocar aqui. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu precisei deslocar a vírgula 11 vezes, tá certo? Vou até anotar isso aqui para eu não esquecer. Foram 11 vezes que eu desloquei a vírgula. Vamos escrever primeiro, então, o número já com a vírgula aqui. Então vai ficar 1,2,3,8,4,5,6,6,8,4,2,5,3,5,6,4. E como, ao deslocar a vírgula, eu diminuí o número, deslocando a vírgula 11 vezes, eu aumento o meu expoente em 11 unidades. Então fica 10 elevado a 0 mais 11 é 11. Desloquei a vírgula 11 vezes, diminuindo o número, aumentei o meu expoente em 11 unidades. Letra B, 4.522.452,554. Vamos pôr 1 vezes 10 elevado a 0 aqui para mostrar que está em transformação. Isso aqui não é obrigatório, nem, na verdade, nem é necessário. Mas é só para te mostrar o que acontece, o que acontece com o expoente, se ele aumenta ou diminui. Esse número aqui tem que ficar 4 vírgula alguma coisa, né? Então a vírgula tem que vir parar aqui, 4,522 e tal. Só que a vírgula está nesse lugar. Vamos contar quantas vezes que eu vou precisar deslocar ela para diminuir o número, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou até anotar aqui, foram 6 vezes que eu desloquei a vírgula para diminuir o número. Então vamos escrever o número agora já com a vírgula no lugar certo. 4,522,452554. Isso vai estar multiplicado por uma potência de base 10. E vamos lá. Eu não desloquei a vírgula 6 vezes? Não foi diminuindo o número? Então eu aumento o meu expoente em 6 unidades. Então eu vou colocar aqui 0 mais 6 dá 6. Vamos agora para a letra C. Tenho esse número aqui, 0,000025458. Vou colocar 1 vezes 10 elevado a 0 aqui, correto? E vamos lá. A vírgula tem que ficar onde? Ela tem que ficar aqui, ó. Porque aí eu vou ter 2,5458, é um número menor do que 10. Tá ok. Mas vamos ver quantas vezes que eu vou precisar deslocar a vírgula. Uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu desloquei a vírgula 6 vezes, vamos anotar aqui. Vamos escrever o número, já com a vírgula no lugar certo. Esse tanto de zero agora eu não preciso colocar mais. Vai ficar só 2,5458 vezes uma potência de 10. E aí o expoente é o seguinte, eu desloquei a vírgula 6 vezes e o que aconteceu com o valor do número? Eu aumentei o número. Se eu aumentei o número deslocando a vírgula 6 vezes, eu preciso diminuir 6 unidades no expoente. 0 menos 6, menos 6. Então o expoente é menos 6. E agora, deixa eu só colocar o igual aqui. 0,00021532, 21532. Vamos começar aqui colocando vezes 10 elevado a zero. E vamos ver onde que a vírgula tem que vir parar pra esse negócio ficar legal. Tem que vir parar aqui, ó, entre o 2 e o 1, tá? Quantas casas eu vou precisar deslocar ela? Uma, duas, três, quatro. Deixa eu já colocar aqui, que foram quatro vezes. Vamos escrever o número já com a vírgula no lugar certo. Vai ficar 2,1532, tá certinho? 2,1532 vezes uma potência de 10. Vamos ver qual vai ser o expoente. Eu desloquei a vírgula quatro vezes aumentando o valor do número. Então eu preciso diminuir o meu expoente em quatro unidades. 0 menos 4, menos 4. Prontinho, assim estão escritos esses números em notação científica. Agora pra terminar, vamos resolver essas operações aqui, utilizando aquele modelo que foi apresentado lá nos exemplos. A gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira. Vamos lá, ó, letra A. Vai ficar 9,6225 dividido por 1,5. Lembra? Aí depois a gente separa as potências de 10. Vezes, agora as potências de 10. 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a menos 5. Como que fica isso aqui? Se você fizer o cálculo 9,6225 dividido por 1,5, isso dá 6,415. E agora como que a gente trabalha com as potências de 10? Eu vou subtrair os expoentes aqui, só que aí fica 6 menos menos 5. 6 menos menos 5. Deixa eu escrever. Eu vou gastar mais um passo, mas não tem problema não. Fica 6 menos menos 5. Quando eu faço menos menos 5, fica 6 mais 5, que é 11. Então, isso aqui é igual a 6,415 vezes 10 elevado a 11, porque 6 mais 5 dá 11. Letra B. A gente vai ter, separando aqui os números que não são potências de base 10 das potências de base 10. 8,25 dividido por 5 vezes, aí vamos escrever aqui, 10 elevado a, eu subtraio os expoentes, não é? 6 menos 3. E isso é igual a, se a gente divide 8,25 por 5, isso dá 1,65. Esses cálculos você pode conferir, fazer à mão, vou fazer em uma calculadora aí agora, tá? Vezes 10 elevado a 6 menos 3, que dá 3. Repare que até agora, tanto na letra A como na letra B, os números estão em notação científica. Estamos obedecendo as regras aqui direitinho. Agora, a letra C. A gente já pode já colocar aqui o resultado direto, tá? Se você faz 3,2 vezes 1,6, isso dá 5,12. E como que a gente opera com as potências de base 10? Não é uma multiplicação, aqui não está tudo multiplicando? Eu vou manter a base, que é 10, e vou somar os expoentes. Quanto que é 3 menos 2? Dá 1. Eu posso escrever 5,12 vezes 10 elevado a 1, ou eu posso simplesmente escrever 5,12 vezes 10. É a mesma coisa. E agora, a letra D, a gente tem essa operação aqui. Se você faz 0,5 vezes 5,2, isso é igual a 2,6. Com as potências de 10, como a gente faz, nós vamos somar os expoentes aqui. Menos 5 mais 23, isso dá 18. Portanto, 2,6 vezes 10 elevado a 18. E veja também que na letra C e na letra D, o resultado encontrado já está em notação científica. Bom, com isso a gente encerra as atividades da segunda semana do PET, do primeiro ano do ensino médio. Quero te lembrar, na descrição do vídeo, tem links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, e também se inscrever no meu canal no Telegram. E se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, se você quiser compartilhar com os seus amigos, eu agradeço muito, pode ser que o material seja útil a eles também. Agora eu fico por aqui, deixo com você meu abraço, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto